Olá amigos, um abraço a todos vocês que assistem a Rede Record por meio da TV Antena 10 em todo o estado do Piauí. Eu quero cumprimentar a nossa afiliada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10. Quero cumprimentar a nossa afiliada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10.